Durante mais uma fase da Operação Êxodo, dois homens foram presos suspeitos de porte ilegal de arma de fogo em Governador Valadares. A apreensão foi registrada na noite desta quarta-feira no bairro São Raimundo. O Ivan Duarte está chegando com a informação sobre essa ocorrência da Operação Êxodo. Ivan, boa tarde para você, informação. Oi, Nico. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Como você muito bem disse, esta é mais uma fase da Operação Êxodo. Os policiais militares faziam um patrulhamento pelo bairro Jardim IP, quando identificaram dois homens em atitude suspeita. Quando perceberam a presença dos policiais, esses dois tentaram fugir em uma moto em alta velocidade. Porém, os militares o perseguiram e conseguiram fazer a abordagem na Rua da Mica, no bairro São Raimundo. Os dois homens foram presos. O tenente Felipe Beato, da Polícia Militar, pertencente à 5ª CIA de Governador Valadares, foi quem coordenou as atividades desta operação. Ele vai dar mais detalhes para a gente aqui no Balanço Geral sobre todo o material que foi apreendido. Vamos ouvi-lo. A guarnição do GEPAR se deparou com dois indivíduos em uma moto, que ao visualizar a viatura, tentaram se evadir. Porém, foram alcançados, houve a abordagem. No momento da abordagem, o autor que estaria de posse da arma de fogo tentou jogar ela dentro de um bueiro, porém sem sucesso. Nesse momento foi efetuada a prisão dos dois e foi arrecadado um revólver calibre .32 com seis munições intactas. Tem diversas passagens, dentre elas tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e agora o porte ilegal de arma de fogo. Com certeza essa arma estaria sendo utilizada para vitimar alguns de seus desafetos, tendo em vista que eles participam de uma facção criminosa que atua no bairro IP e no bairro Vera Cruz. Daí, portanto, o tenente da Polícia Militar, Felipe Beato, participando com a gente aqui do Balanço Geral. Nico, um revólver calibre .32, seis munições, dois celulares sem procedência e 172 reais em dinheiro. Esta é mais uma fase da operação que obteve este resultado. Um último detalhe, a motocicleta utilizada por esses dois homens estava com licenciamento irregular. E, por isso, foi recolhida para um pátio credenciado ao DETRAN. O condutor também não tinha habilitação e vai responder por esta infração. Por ora, são essas as informações, Nicomedes. É, numa mesma ocorrência, tudo errado, né? Tudo errado. Moto sem licenciamento, condutor inabilitado, o outro portando arma de fogo. Ah, meu Deus. É, tudo, viu? Obrigado, Vivan, por sua informação.